Na Dança Pode? Hum, será que pode mesmo? Está começando o Na Dança Pode, um podcast memorável para o nosso mundo da dança. Afinal de contas, queremos proporcionar muita comunicação e trazer conhecimento de verdade para vocês. Prazer, eu sou a Gé Pérez. E eu sou a Jaque Coutinho. E juntas nós somos as hosts do Na Dança Pode. Vem que o podcast é nosso! E tal conversarmos sobre criatividade e inovação? Como podemos pensar a dança relacionando o teatro e a educação? A dramaturgia na dança é algo precioso. Ainda mais quando se trata de ser criativo, de inovar, mas ao mesmo tempo tem como propósito de educar, não é mesmo? É por isso que hoje a nossa convidada super especial aqui é Sabrina Lerme. Mãe, educadora, atriz, diretora, teatral, roteirista, bailarina, uma super artista. Bem-vinda, Sá! Que felicidade de ter aqui! Obrigada pelo convite, Gé! Lindo ver a tua trajetória também. E o quão importante tem sido o teu movimento para todos os bailarinos e artistas do nosso país e de fora. Essas conexões que tu traz. Obrigada, Sá! É um maior prazer ter você aqui. Você que é uma artista multi, né? E eu fico muito curiosa sempre de como começam as carreiras, né? E queria saber um pouquinho como começou a sua, o que te trouxe a essa vida artística. Eu acho que as pessoas, as primeiras pessoas que eu preciso agradecer sempre são os meus pais. Meus pais são educadores, Gé. E eles sempre me possibilitaram, eu também tive a oportunidade de conhecer tua mãe, né? E uma família incrível a gente tem também. Mas eles sempre me possibilitaram experimentar tudo aquilo que eu tinha vontade. Isso é muito importante. Então, eu tive uma infância muito rica de estímulos, desde a leitura até a parte sinestésico-corporal, musical. Sempre fui muito estimulada, a parte linguística e com uma escuta muito ativa, sabe? Muito, muito preciosa mesmo. Sou muito agradecida. Pais extremamente afetuosos e acolhedores. Então, eu sempre acreditei. Cresci acreditando no mundo otimista, no mundo possível. Acreditando na educação, acreditando no próximo. E eu acho que isso a gente transfere para a vida da gente, né? No nosso fazer e nas nossas relações cotidianas. Mas, quando temos feridas, também podemos optar por novos caminhos a partir desse olhar, né? Com certeza. Do conflito também, né? De como a gente pode fazer essas mediações. Então, eu tive a oportunidade de, quando eu escolhi a minha primeira faculdade, eu já praticava teatro, dança, patinação. Era apaixonada por ginástica, chamada antigamente de ginástica olímpica, né? Que é conhecida como artística. E quando eu fui fazer a minha graduação, naquela época, a primeira graduação, a escolha, era uma época, porque eu sou da década de 70, 79, na virada dos 80, era uma época que todo mundo podia escolher o que quisesse. Carreiras que hoje em dia existem não se falavam naquela época, né? Mas a maioria escolhia medicina, engenharia ou administração. E tudo bem, mas não era a minha área. E eu olhei para os meus pais e disse, ah, quero fazer artes cênicas. E aí, meu pai e minha mãe me apoiaram, porém, meu pai ficou preocupado com aquela questão como é que eu ia sobreviver. Você falava muito, né? Hoje em dia, eu acho que a mente está bem mais aberta, tem profissões nascendo que a gente nem sabe que vão existir, né? Nos próximos 10 anos, a gente vai ver muita mudança. Mas, meu pai disse, quem sabe faz jornalismo também, porque gosto de ler, de escrever. E eu disse, tá, pai, vou fazer mais uma faculdade, mas deixa eu pensar qual? Filosofia. Como se não bastasse artes cênicas, ela pensa em filosofia. Filosofia. Aí, bom, no fim, meu pai disse, faça o que você quiser, mas faça bem feito. Porque você fazendo o bem feito, você sempre vai ter, vai estar trabalhando, oportunidade, e vai estar, de alguma maneira, encantando o próximo. Porque quando a gente ama aquilo que a gente faz, o outro naturalmente se apaixona também, né? Com certeza. Todo mundo tem um professor, um ano que, de repente, ama português e outro ano não. Por que será, né? Onde moram essas conexões de educação? Que legal. E assim começou, né? Aí depois seguir a carreira acadêmica também, e também como artista. Sim. A gente vai falar muito sobre sua trajetória ainda nesse episódio de hoje. Mas uma coisa bacana que você toca muito é o apoio familiar, né? E o quanto isso te proporcionou experienciar várias possibilidades. E hoje o que eu vejo, assim, que eu sinto falta mesmo das crianças, é sendo estimuladas por vários caminhos, né? Às vezes é muito rotulado o caminho da criança, aquela coisa. E às vezes é um medo mesmo da família. Nossa, mas deixa eu já mostrar o caminho que ele, ou meu filho, ou minha filha, menteado, enfim, precisa seguir por medo de cair numa profissão que seja pouco valorizada. E nós, artistas, a gente sabe que é uma luta diária. Realmente, de fato, é. Mas o que te faz ficar na dança? E o que te fez ficar até hoje na arte? O que te fez comprar a tua luta, né? Com o teu pai, por exemplo, e encarar o teu desejo, sabe? Acho que, acima de tudo, porque eu acredito na arte como uma ferramenta de transformação social e também como uma ferramenta de cura. Quando a gente olha para a educação, a educação formal, né? E, infelizmente, a gente ainda tem uma barreira grande pela frente, embora exista um movimento já para repensar a educação formal, quando a gente olha para uma criança e olha para uma grade curricular e ela começa a ser alfabetizada e você vê várias aulas de matemática e várias aulas de linguística, mas você não tem a mesma quantidade de estímulos corporais, você não tem a mesma quantidade de aulas de estímulos musicais ou de estímulos interpessoais, que seria essa inteligência da comunicação, ou intrapessoais, que é essa inteligência de a gente fazer uma reflexão sobre a gente, a gente tem um problema sério. Porque tem uma coisa muito interessante aí, a gente pode começar a abordar esse tema da criatividade, de gestão da liberdade, que quando a gente pensa naquele teste do QI, do quociente da inteligência, era um teste que se fazia muito antigamente para ver o quociente da inteligência de cada pessoa, né? E fizeram, na época, do Pelé e do Garrincha, com o pessoal que ia para a Copa. E o do Garrincha deu muito baixo, o QI dele. E disseram, vamos tirar ele, e por sorte não tiraram, porque o QI mede dois tipos de inteligência, que é lógico-matemática e linguística. Só que a do Garrincha, a sinestésico-corporal, era altíssima. Então começa a se entender que esse teste da inteligência, ele não dá conta de todas as inteligências que temos. E todas, isso é fundamental, e todas são igualmente importantes. E agora voltando para a tua pergunta, e todas são igualmente fundamentais que a gente desenvolva e desperte nas crianças, porque todos nós temos todas as inteligências. Que é a teoria do Howard Gardner, que é uma teoria que se chama Teoria das Múltiplas Inteligências, que a gente entende que nós temos diversas inteligências, e é nosso papel de educador, de pais, estimular essa multiplicidade em cada um. Natural, que de repente, talvez no caso do Garrincha, ele gostava muito de futebol, e vai se desenvolver mais no esporte, porque a inteligência corporal dele, não é que ele não tenha as outras, mas é mais dilatada. Então significa que experienciar, por exemplo, a dança para alguém que tenha a inteligência sinestésico-corporal mais ampliada, é mais fácil. Maravilhoso, é. É mais fácil, a gente aprende com mais facilidade. A gente costuma gostar muito daquilo que a gente aprende com facilidade. A zona de conforto, querendo ou não. É, eu falo, meu marido é um músico de ouvido. Ele não lê partitura, mas coloca qualquer instrumento na mão dele, e ele toca, que é uma maravilha. Eu vou levar um ano para aprender duas músicas, mas eu aprendo. Exato. Cada um é... E essa é a beleza do ser humano, né? A singularidade de cada um. Exatamente. E qual que é a sua opinião, então, dessa importância, entrando agora no tema da criatividade? A criatividade vinculada com a educação, e a criatividade vinculada com a dança, que é a pauta, né, do nosso sempre, do nosso podcast aqui. É, se a gente for, então, integrar isso com o tema que a gente vinha falando, a gente olha para uma geração que não está mais habituada a criar, né? Porque lá na escola regular, escola formal, eu sou formatado. Então, no processo de formatação, e aí tem uma palavra dentro de formatar, tem uma palavra qual é? Formatar. Formatar, tem uma palavra dentro de formatar. Matar. Pois é. Então tá, a gente começa a matar a criatividade porque a gente tem julgamento. E quando a gente é julgado, a gente tem medo de errar. Tem uma escola no Chile que proíbe o uso da borracha, porque entende que o erro não é um problema, ele faz parte do teu processo de aprendizagem e tá tudo bem. Exato. Então, quando a gente se sente acolhido e tem espaço pra errar, porque você tá em processo de desenvolvimento, o seu processo criativo, ele continua muito mais acelerado. Mas hoje a punição é muito frequente, né? Tanto de um educador, mas principalmente, às vezes, do contexto. Dos colegas. Dos colegas. Isso. Tem uma pesquisa que foi encomendada pela NASA, uma pesquisa bem antiga. Eles acompanharam um grande grupo de pessoas da infância e vida adulta. Entendi. Todos na infância altamente criativos. Na adolescência, isso já caiu pra metade. Na vida adulta, sobraram 2% altamente criativos. Então, isso tá relacionado ao julgamento. Então, quando a gente chega, vamos agora, né, pro universo da arte, que é um espaço pra criar. Agora a gente pode até, talvez, olhar, se a gente fosse olhar pros gêneros, ok, tem alguns gêneros em que a gente vai ter mais espaço pro processo criativo, outros que a gente precisa trabalhar alguns elementos técnicos essenciais, que são fundamentais, inclusive, pra construção do corpo desse bailarino, mas que a gente não pode perder esse espaço pro processo criativo, essa escuta de cada um, esse movimento singular que é de cada um, porque senão a gente só vai repetir. Exatamente. Né, gente? Não tem um espaço pra poder estar se descobrindo também, descobrindo o seu movimento. É, e eu acho que daí a gente vem traçando uma geração com menos autonomia, com menos identificação e mais repetição e mais modelagem. Ah, porque o outro tá fazendo, então eu quero fazer igual, porque eu não sei explorar novos horizontes, porque eu tenho medo de ser punido, porque eu tenho medo do que eu vou ver, que eu vou descobrir dentro de mim. E aí, eu escutei um colega meu falando que a criança, quando ela tá desenhando, ela tá focada no desenho ali, né, que perde a ponta, às vezes, do lápis, de tão focada que ela tá de... E ela acabou o desenho, ela te dá o desenho, ela entrega e beija o tchau, né? Agora, o adulto, não, ele tá ali no desenho, ele já tá com a cabeça no que ele vai fazer próximo, e isso também me leva a pensar, agora que a tua fala, do quanto a gente mata a nossa criatividade com a automatização do nosso dia a dia, com a ansiedade desse mundo que corre, né? Ele não anda, ele corre o nosso mundo. E o quanto tudo isso tem a ver com os imprevistos e o improviso da vida, sabe? Lindo, Gê, porque o que ela fala é sobre o estado de presença. Porque quando a gente tá em estado de presença, a gente tá no aqui agora, que é a criança jogando. Exato. Quando eu estou num outro estado de ansiedade, eu já tô no pré-julgamento, eu já tô numa pré-ocupação, ocupando um espaço de algo que não aconteceu. Olha que lindo, tem uma pesquisadora que foi fazer... Viajou pelos estados do Brasil, pesquisando brincadeiras de criança. E ela coletou essas brincadeiras todas, fez um projeto. E aí teve um lugar que ela tava no norte, em que tinham umas crianças que pegavam uma sementinha de mármore e transformavam num peãozinho lá e tal. Elas brincavam na terra, faziam um jogo na terra. E aí passaram uma tarde brincando. No outro dia ela passou por esse mesmo lugar e viu aquela bolinha que eles transformaram com tanto carinho jogada. Pegou isso e foi devolver pra criança. E disse, olha, ficou lá. E a criança respondeu assim, por que, tia? Isso foi ontem. Nossa, tipo, já foi. Estado de presença. Exato, eu tava ali naquele momento. Era aquele momento que era importante. Era aquele processo, era aquele estado. A mesma coisa na dança, né? Às vezes a gente tá tão preocupado com produto, com produto. Se você não tiver aberto pro que tá acontecendo no processo, inclusive assim, quando a gente já tá com uma ideia pronta do que a gente gostaria, se você não tiver uma escutativa pro corpo daquele bailarino, pra aquilo que aquela pessoa pode te dar naquele momento, você não vai conseguir essa conexão. Você não vai ter esse processo construído de forma harmônica, inclusive. Não que a gente não vá ter conflitos, porque os conflitos são importantes, né? Pensamentos divergentes são importantes, né? Só que pensamentos divergentes que promovam dialética, que senão a gente não chega em lugar nenhum. Mas é linda essa imagem do estado de presença. Com certeza. Isso eu acho que falta muito um presente no nosso dia a dia. E nós, artistas, né? Eu vejo que às vezes a gente foca só nesse resultado, no estar no palco ou no produto final. E a gente esquece a beleza do processo. E é uma atividade que eu mesma, particularmente, tento colocar em prática ali todos os dias, né? O estado de presença. E acaba sendo um desafio no mundo que vivemos, um mundo ansioso e um mundo preocupado, né? E você, essa, é mestre em criatividade, né? Criatividade é uma das pautas que eu acho que a gente vai falar muito aqui nesse episódio. E existem várias técnicas, existem várias práticas que a gente pode entregar a criatividade dentro do mundo educacional, artístico. Como você sempre faz questão, ou é uma identidade sua dentro das suas práticas, dentro dos seus projetos, essa questão da criatividade, que você talvez ache importante contar aqui pra gente? Então, acho que o que eu posso agregar, vamos lá. Eu venho do teatro também, né? Então, eu trabalho muito com teatro, mas sempre fui muito apaixonada por desenvolver a construção de uma dramaturgia, de um espetáculo, a partir do grupo que eu tô trabalhando, ou a partir de alguma situação, de algum contexto, de algum conflito. Então, isso sempre me trouxe espaço pra criar. E olha que interessante isso. Criatividade é diferente de inovação. Ai, comenta mais sobre... Criar é ter a ideia. E inovar é colocar a ideia em prática. Então, o Brasil é um dos países considerados que mais criam, mais ou menos inovam. É, eles são. Porque a gente precisa persistir. Persistir pra criar algo, criar algo que vai mudar o mundo, criar algo que mude as relações, criar os aplicativos que foram criados, que facilitaram a vida de todos nós, e assim, e tantas ferramentas. A gente tem que persistir. Dá errado, mas vai lá e tenta de novo, e tenta de novo. São aquelas ideias que ficam no papel, né? E aí, não são botadas pra frente. Enfim, então isso é fundamental. Não deixe de acreditar no seu sonho. Ah, importantíssimo. Existe, ainda mais, às vezes, a gente vê muito artista que falta a parte prática no sentido de escrever projeto. Estuda. Se não tem essa ferramenta, ou alguém que faça isso, né? Que te dê a mão e faça isso, e às vezes não coloca as suas criações em prática. Mas, voltando. No meu mestrado, eu tive a oportunidade de trabalhar ativadores criativos, que são ferramentas, estimuladores eficazes de processos criativos, que podem ser usadas em diversas áreas, desde educação, comunicação, marketing, arte. Então, é um prato cheio. Cheio. Legal. E a gente vai trabalhar desde, por exemplo, jogos linguísticos, quando a gente trabalha com desmanche de palavras. A gente vê muitas músicas do Arnaldo Antunes, assim, ele brinca com as palavras. Então, eu olho muito para as palavras e vejo o que está dentro da palavra e da outra palavra, qual é a etimologia daquela palavra. E a gente vai descobrindo coisas maravilhosas. Uma que eu gosto muito de falar é que, quando eu descobri, reverberou muito em mim, que é a etimologia da palavra coragem. Qual que é? Coragem contém coração. Olha. Então, é agir com o coração. Com o coração. Ter coragem é agir com o coração. Nossa, aí você já vai para uma viagem toda aqui, né? Que legal. E, enfim, nos jogos linguísticos, a gente pode brincar de desmanchar palavras. Vou dar um exemplo prático. Teve um espetáculo que eu montei no Bolshoi, que foi a partir de uma pesquisa. A maioria das peças que eu montei lá foram a partir de estimuladores criativos. Então, a gente trabalhou com uma pergunta divergente, que é um outro estimulador criativo que a gente já vai falar. E a pergunta era, do que nós somos feitos? Essa peça ficou marcada, assim, fez história, realmente. Porque fica marcado no corpo, né? Sim. São práticas que eu não esqueço nunca dessa prática. E o do que nós somos feitos? Teve uma das alunas, que no jogo linguístico e no desmanche de frases, que é justamente brincar com essas possibilidades da palavra, transformou do que nós somos feitos em como somos feitos. Cromos somos feitos. Defeitos? Perfeitos? Então, a gente está vendo uma possibilidade de desmanchar as palavras e reconfigurar, porém, promovendo sentido também. Legal. É importante no final das contas. E aí, essa é uma das ativações criativas, isso pode se transformar em uma música, isso pode se transformar em um estímulo sensorial para a criação de uma partícula de uma cena, de uma coreografia. Uma poesia, né? Uma poesia em cena. Então, a gente trabalha. Essa é uma das ferramentas. A que eu acho mais eficaz é a pergunta divergente, e eu acho que se isso fosse devolvido para a educação, a gente teria pessoas que pensam, que desenvolvem autonomia, que têm opinião própria, e que está tudo bem divergindo, não tem problema, mas a tua ideia com a minha ideia vai somando as ideias, e a gente chega em um outro lugar. Pessoas que divergem nos empurram para frente. Com certeza. Então, o que seria uma pergunta divergente? Eu olho para você e digo, como é seu nome? Eu digo Giovana. Ok. Giovana é uma pergunta que é convergente. Qual é o seu nome? Como é seu nome? Agora, se eu pergunto, quem é você? Deve falar muita coisa. Ela pode dançar, ela pode... Posso falar que sou filha, é um universo. Então, a gente tem uma pergunta divergente. Então, a gente trabalha... Eu gosto muito de trabalhar a partir de perguntas divergentes. Os espetáculos que nasceram do que nós somos feitos. Tinha um que se chamava, se essa rua fosse minha, uma peça bem sensível, nasceu a partir da pergunta a criança que você foi, se orgulha do adulto que você é? Nossa. Tinha... Essa peça, eu posso fazer uma narrativa, gente? Com certeza. Por favor. Eu gosto muito de trabalhar o universo simbólico dentro dos espetáculos, mas não sendo literal, sabe? Por exemplo, eu digo, isso é isso e é só isso. Na ação ou no movimento, né? Porque eu trabalho muito com a linguagem da dança-teatro, que vai entre ação e movimento. Mas em que eu apresento um código e que cada um vai poder ler de uma maneira, mas que vai poder ser povoado de múltiplos, múltiplos, múltiplas interpretações e que te dá vontade de ver de novo, porque você se torna co-criador da obra como espectador. Então, eu acho que a beleza da arte mora nisso. Você convidar o outro para criar junto com você a partir de um símbolo. E aí, nessa peça em especial, a gente aborda um tema difícil, que é o estupro na infância, mas como colocar isso de uma maneira sensível em cena, né? Que não seja agressiva, porque o mundo já é tão agressivo. A gente, enquanto artista, pode falar de temas difíceis, mas a gente pode fazer isso de uma maneira poética. É, com certeza. Então, era uma cena em que uma pessoa entrava e dizia, quando eu era criança, eu recebia muito carinho. E aí, tem um véu, e a gente assiste uma sombra distorcida, que está atrás do véu, de um casal dançando. Não é o ato sexual, é uma dança apenas com resistência. Quando fecha essa sombra, volta para a pessoa inicial que diz, eu achava que era carinho. Opa, opa, opa! Uma pausinha de leve aqui no nosso episódio para te contar que agora você também pode apoiar o seu podcast de dança, o Na Dança Pode. Através da plataforma Apoia-se, há diversas formas de você conferir e colaborar com a gente, ganhar várias exclusividades para fazer parte da nossa comunidade e contribuir para que o nosso pode continue crescendo e comunicando muito na dança. O link você encontra depois que terminar de escutar ou assistir o seu episódio aqui na nossa descrição. Na Dança Pode apoiar? Hum, pode sim. Apoie o Na Dança Pode. Então você tem um símbolo muito potente que pode comunicar muitas situações. Que questiona. Que questiona, mas é só isso, é dentro disso, né? Tem um texto do Shakespeare, Otelo. Otelo, para quem não conhece, ele trata de um ouro veneziano que dominava todo um reinado e ele era apaixonado por desdêmona. Então eu sou o Otelo e a G é a desdêmona. Ui, vamos lá. Então nós dois nos amamos muito, mas eu sou louco, louco, louco pela desdêmona. Eu faço tudo por ela. Mas tinha uma pessoa que trabalha para o Otelo que é o Iago. E o Iago, ele é como se fosse o braço direito de Otelo, mas no fundo o Iago queria ser Otelo. Só que a gente já começa a falar sobre sociopatia, né? Sim, verdade. São temas também bem atuais ainda, por isso que são temas universais muitas obras dele. E Otelo, na verdade, ele queria ser... Perdão, Iago queria ser Otelo. E aí ele cria uma trama para enlouquecer Otelo e Otelo não dá conta mais de fazer o que faz. E ele faz com que Otelo creia que desdêmona está o traindo. Meu Deus, e aí? Então Otelo acredita que desdêmona está o traindo. E na cena final, Otelo mata desdêmona asfixiando-a. Está assim o texto. Mas teve uma montagem muito sensível que eu assisti uma vez que olha a beleza de você ser um artista que consegue escrever com um novo olhar aquilo que está na dramaturgia. O diretor diz, Otelo, você vai abraçar a desdêmona tão forte porque você a ama tanto que ela morrerá asfixiada. Uau! Tipo, uma poesia linda em cima de uma tragédia. Exato. Então é sobre isso. O nosso trabalho de artista é sobre isso. Exato. A gente encontrar como eu vou conseguir construir aquele símbolo de uma maneira que ninguém nunca viu. Exatamente. Eu acho que essa é a beleza da criatividade, essa é a beleza da inovação dentro de cada um dos seus caminhos, essa é a beleza da improvisação. E só de falar essas falas todas aqui já abriram vários caminhos de possibilidades de perguntas e de pautas aqui para o nosso episódio. Mas uma coisa que me fica e reverbera em mim é agora pensar em carreira artística. E o quanto isso da inovação, da criatividade hoje se tornou importante ferramentas para um artista ter um diferencial dentro, não só do mundo da dança, mas do mundo artístico. Como reverbera isso na sua carreira e como você vê que reverbera na carreira dos seus alunos, por exemplo, ou de quem passa pelos seus caminhos ou o que você tem como colega, enfim. Sim, dos alunos eu acho que eu vou pedir para ela responder. A gente comentou sobre o Bolshoi, não é? A Sá foi uma das minhas professoras do Bolshoi, tive a honra de trabalhar com a Sabrina e assim, é uma coisa que reverbera em mim, no corpo. Eu venho já do teatro, antes do Bolshoi fiz oito anos de teatro, então o teatro para mim sempre teve essa beleza, sempre teve esse lugar e juntou teatro e dança, que daqui a pouquinho eu queria que você falasse mais sobre isso. Então é uma coisa que eu acho hoje a minha criatividade muito mais estimulada e esse lugar de não existe a punição. Tudo aqui, eu lembro das aulas dela que ela sempre fazia do limão uma limonada. Você falava uma coisa, mas peraí, vamos pegar isso aqui, vamos transformar isso aqui e virar cena. Então isso é uma beleza muito grande, porque a gente que, sei lá, é formada na dança clássica, que é tudo muito quadrado, que é aquela coisa, aquela formação e tal, quando a gente via nas aulas de teatro era como se fosse tipo aquele... Aqui dá para respirar? Aqui dá para respirar, exatamente. Então deixa eu fazer uma ponte com o processo criativo. Quando a gente fala sobre isso, uma coisa que é importante ficar, a gente reforçar, que não implica, não tem aquelas aulas que às vezes a gente faz que tudo vale no sentido de que está tudo, tudo bem. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Mas é, está tudo bem, experimentar, ok, vai ter resultado, tem processo, a gente vai fazer um trabalho de qualidade, dar o nosso melhor, mas eu me sinto à vontade para propor. É sobre isso. É verdade. E quando a gente está num ambiente assim, que não é um ambiente hostil, que é um ambiente de acolhimento, a gente se torna muito mais produtivo e criativo. Então até falando de carreira, quando a gente fez, por exemplo, depois eu posso falar do meu universo como empresária, também na arte, mas eu procuro buscar isso que eu vou falar agora também por esse universo de trabalho, né, com os colegas. a gente, nosso cérebro, ele opera em diversas frequências, mas tem quatro principais. Uma que é a delta, que é aquela frequência que a gente está num sono profundo, que as ondas são simétricas, libera o hormônio do crescimento, vamos para a teta, em que a gente ou está naquele estado dormindo acordado, ondas também ainda simétricas, ou eu estou aqui com a minha melhor amiga, está tudo bem, entende? Ou com a minha família, e se eu falar alguma coisa ninguém vai me julgar, entramos na frequência alfa. Alfa, a gente já tem muita tomada de decisão, só que eu penso para agir, a onda cerebral ainda é simétrica. E aí eu entro na beta, que é a que libera cortisol, que as ondas cerebrais são erráticas. E em beta, eu não tenho tempo de pensar para agir, eu só reajo. Então tu me falou uma coisa, fica quieta, vai para não sei o que, faz não sei o que. Tu não tem espaço, entende? Não existe diálogo. Agora, olha que fantástico. Quais as frequências onde existe o processo de aprendizagem e criatividade? Aquelas que a gente está mais relaxada. Entre theta e alfa. Theta está de mão dada com alfa, ou seja, eu posso, eu sempre estou me sentindo segura e acolhida, eu posso pensar para agir. eu não me sinto o tempo inteiro pressionado. Como na mais superior. Isso, que seria a beta. Ah, a vida não é assim, Sá, vai ter vários momentos que a gente vai ter pressionado. Sim, vai ter. Mas quando você tem bem estruturado isso, e quando você sabe que você tem um espaço de segurança para se desenvolver, você chega lá no momento da tensão muito mais seguro para se posicionar. Com certeza. E para saber gerenciar suas emoções e manter o estado de presença. Com certeza. E não deixar que a ansiedade absorva tudo, né? Isso é muito bonito de perceber o quanto os alunos que passam pelo teatro ou por práticas de improvisação depois na vida mesmo, mas falando de carreira, eles tomam completamente decisões opostas diante de uma mesma situação, diante de um imprevisto. Os alunos que não têm essa vivência tendem a correr, tendem a fugir, a fuga, porque ou não sabem o que fazer ou entram em desespero. Já os alunos que têm essas práticas, e eu falo isso porque hoje é uma das áreas que eu mais estudo é a área da improvisação no meu corpo, eu sinto muito mais preparada quando eu estou diante de um imprevisto, de um improviso, literalmente, né? Então não é aquela, é uma coisa que você leva como gostoso, tipo, é um desafio e não, nossa, o mundo caiu, né? Então de repente isso como carreira, né, é uma super habilidade, eu escutei uma vez que não é mais uma habilidade essencial, é uma habilidade que você tem e tinha que nascer com, não, desculpa, não é uma soft skill, agora é uma essential skill. Então a gente já está passando por outros níveis das habilidades, né? Sim, é como um artista plástico, né, a gente pode botar essa mesa que bota um papel, eu quero muito fazer uma diagonal e o meu desenho vai começar com uma diagonal, mas de repente a mesa é áspera e ela vai me promover um outro risco, mas eu olhar para esse papel e não fazer isso e dizer ok, e agora o que eu faço disso? Exatamente. Que nas ferramentas, nos estimuladores da criatividade a gente usa uma ferramenta que se chama a solução criativa de problemas, que é isso, é olhar para o problema e agora, a partir disso, o que eu faço com isso? Em vez de negar ele ou de deixar de agir, de não tomar decisão. E você falou sobre dança-teatro, né, que muito se fala, mas eu sinto dificuldade também, não que a gente tenha que definir a dança-teatro, mas o que é a dança-teatro e como que você propõe isso nos teus trabalhos também, misturar, né? eu vou falar como eu sinto a dança-teatro. Isso, ótimo. Porque todos os gêneros que foram criados normalmente são criados depois da própria obra, né? que nem os grandes autores, o Samuel Beckerson disse que era do teatro do absurdo, depois que ele se foi alguém disse, isso aí, muita existencialista será teatro do absurdo. Então, até acho que Pina também, não sei se ela chegou a falar nesse nível que era isso, mas era linguagem que para ela comunicava, né? E tantos outros grandes artistas do universo da dança-teatro, eu sempre, como eu vim da dança e do teatro, sempre para mim foi uma linguagem muito potente, porque ela caminha entre um signo, porque a ação a gente entende, né? Eu vou, a mesa me impede agora, mas por exemplo, eu vou fazer acariciar, isso é uma ação, é um verbo, né? Eu vou bater, é uma ação, é um verbo. Eu vou abraçar, é uma ação, é um verbo. Então, ele é um código. Entendi. As pessoas leem esse código. O movimento, ele é mais metafórico, abstrato, então ele pode ter milhões de significados. Verdade. Então, quando a gente trabalha entre o movimento e a ação, a gente cria novos códigos, inclusive de leitura e de interpretação. E esse universo me interessa muito. Nossa, e é um universo muito vasto de pesquisa, né? Muito, muito. Tem uma coisa muito bonita que nos espetáculos da Pina a gente vê muito, que é a repetição, mas é uma repetição que ela promove uma mudança. Às vezes, na própria ação, como tu ir do carinho para bater e vice-versa, ou tantas outras que estão nos espetáculos dela, como também da nossa própria vida. Quando a gente vê o mundo líquido do Bauman, que ele vai falar sobre a volatilidade das relações, tudo isso, na verdade, é tudo um ciclo, um ciclo do eterno retorno. Vai e volta, mas como a gente volta, como as coisas se repetem, tudo se desfaz o tempo inteiro e tem que se reconstruir, então a repetição é um pouco isso, é um reflexo da nossa vida o tempo inteiro, né? Uma enciclopédia, né? Vamos falar a verdade, gente? Eu peri aqui horas conversando e perguntando diversas questões para você, mas eu queria passar meio que por várias temáticas, né? A gente falou de dança-teatro e aí uma coisa muito presente na sua carreira e que eu quero muito conversar com você é sobre as danças aéreas, né? E o que isso tem a ver com a criatividade e inovação? Ou não tem nada a ver ou como elas se encontram em algum momento e você coloca isso para novas modalidades que foram surgindo dentro da sua carreira assim como artista? Sim, eu sempre gostei de me desafiar. Não fui ginasta, mas tive a oportunidade de fazer ginástica na infância e eu sempre gostei muito de ficar de cabeça para baixo, de ter novos desafios, mas pratiquei de tudo, do balé, o jazz, o sapateado. O poli também, né? O poli dentro. O poli é o resgate da ginástica artística, acaba sendo, né? Mas não é, obviamente não é considerado uma dança aérea, ou pode-se dizer. É uma dança aérea. É uma dança aérea. Então, a Gê fala isso porque hoje em dia tem uma escola que tem já quase 14 anos de caminhada aqui em Joinville, a sede, e é uma escola grande que tem quase mil metros quadrados, tem teatro, tem... Já foi lá, Gê? Já, é uma oficina de criatividade pura aquele lugar. Isso, a intenção logo logo vai ter novidade, acho que a gente vai ter cursos de linguagens híbridas, artísticas, a gente está caminhando para isso, para fazer um curso com essa multiplicidade, né? Em que a gente possa, como artista, estudar desde anatomia, biomecânica, cinesiologia, questões fundamentais para quem trabalha com o corpo, e trabalhar elementos de teatro, dança, acrobacias aéreas, que a gente possa ter esse corpo, desse artista, desse performer, pronto para servir à arte. Ai, que lindo. Tem um espetáculo agora, eu lembrei até, vou me perder depois que me encontro e se não. Depois você volta. Mas teve um espetáculo que eu fiz uns anos atrás que se chama Lugar do Outro, e é um espetáculo sobre os imigrantes. Então tinha uma cena, eu acho que é muito triste, né? Porque quando você tem que largar o seu país e realmente não tem mais para onde voltar, você não tem mais onde ancorar a sua história. Verdade. Porque ela foi apagada. Não pertencimento. É, eu senti um pouco isso que eu sou gaúcha agora com o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Eu olhava para a minha família e dizia assim, a sensação que dá é que passaram uma borracha, sabe? Que estão apagando a sua história. É muito forte isso. E aí no lugar do outro tinha uma cena que eu queria assim, deixa eu botar uma âncora enorme, pendurada, e a gente vai fazer uma cena pendurada nessa âncora, porque essa âncora não tem mais onde ancorar, que era acrobacia aérea. Ah, entendi. Só que tinha que estar dentro do contexto, porque a gente não tem mais onde ancorar as histórias dessas pessoas que estão por ali passando. Então, vamos poder fazer a tal da âncora. E assim a gente vai, mas acho que isso que é lindo. A tal da criatividade, né? É, isso que é lindo no performer, quando o teu corpo tá pronto pra servir aos signos que tu quer construir, né? Então, eu acho que a multiplicidade ela se torna fundamental. Você, ai, não, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Puxa vida, experimenta, sabe? Você tem alguma coisa pra aprender com aquilo. Com certeza. Não nega, não fecha a porta. Talvez aquela nova linguagem vai te somar a alguma coisa que tá te faltando. Eu me perdi, tu tinha feito uma outra coisa. Eu tava falando da dança aérea e o que isso tem a ver com a criatividade, inovação dentro da sua carreira, né? Isso. Então, essa escola, ela hoje em dia trabalha com polidense, banglodense, que é aquela atividade com elástico que dá pra fazer quando eu fiz. Muito legal. Sim, sim, mas... Que a gente tá preso numa cadeirinha de alpinismo, parece, mas ela é específica pra atividades, são elásticos de banglodense, né? De bangle jump. É a mesma coisa, só que adaptada. E tem aula de círculo acrobático, tecido, lira, trapézio. Isso tudo veio porque eu sempre fui apaixonada por estudo, então, com 19 anos eu voltei a praticar bastante, eu fui me envolvendo mais, e aí depois fiz faculdade de educação física também pra poder somar mais conhecimento, a minha pesquisa, inclusive, é na área de cineseologia e treinamento resistido, nas danças aéreas. Mas sempre gostei de tudo isso porque era uma atividade que me desafiava. Entendi. Então, comecei com o circo, daí veio o pole, aí depois veio o bangle, e aí tem algum preferido eu amo todos. É, né? Eu digo, uma vida é muito pouco, a vida é tão maravilhosa pra gente poder fazer mais. Com certeza. E é uma atividade que hoje tá emergente no nosso país porque as pessoas buscam alguma coisa que as deixe feliz, né? Verdade. Hoje, por exemplo, tem até as companhias de danças verticais, né? De São Paulo, tem algumas já. Enfim, eu acho lindo aquilo e é uma preciosidade em relação à pesquisa mesmo, de movimentos, de possibilidades, né? Maravilhoso. E a gente fala de inovação e criatividade, me vem até um sorrisinho assim no rosto, que é uma coisa que no meu coração desperta muita coisa também. Mas a gente sabe que não é um mar de rosas e que também tem os seus desafios. E o que são esses desafios pra Sabrina, enquanto profissional, talvez mostrar pro outro a importância de ser um ser criativo e de ser um ser artístico nesse universo que estamos vivendo. Então, quais seriam esses desafios, Sá, que você encara hoje assim como profissional? Eu vou tomar essa pergunta com algo que eu tô experienciando. Óbvio. Ótimo. É uma companhia de teatro, nessa companhia eu também tô atuando numa peça que se chama Quer Brincar Comigo? E é um espetáculo que a gente montou de uma forma muito simples, que a gente não depende de luz, não depende de nada, são três atores, eu, a Tati e o Davi. E é um espetáculo que dura 40 minutos e que a gente quer levar pra todos os lugares. E todos os lugares que a gente já apresentou, eu vejo muitas pessoas emocionadas. A peça, ela é voltada pra educadores e pais. Nossa. Então, agora a gente vai falar, então, onde moram esses desafios. Eu vejo muitos homens adultos chorando no espetáculo. É um espetáculo em que o primeiro ato ele aborda justamente a educação que a grande maioria recebeu. Um pouco mais impositiva, fica quieto. Mais rígido, né? Silêncio, não quero ouvir nada agora, agora eu tô ocupado. E no segundo ato é como é que a gente poderia ter uma educação mais efetiva, de uma escuta ativa, de acolhimento, mas que não implica não ter limites. Ou seja, como eu posso botar limites com amor e respeito? Exato. Sem medo. Porque medo não educa. Ah, sem dúvida. Medo você tá lá no beta liberando cortisol. Medo não educa. É diferente a autoridade do autoritarismo. Ah, sim. É diferente. Então, esse espetáculo tem sido uma ferramenta especial justamente por isso. Porque a gente vê muito se falar sobre criatividade de educação, mas as pessoas, os pais e muitos educadores não estão preparados para lidar com essa nova geração, porque muda, sempre muda, né? Fazer isso. E ao mesmo tempo para ter essa escuta ativa, para trabalhar com ferramentas que permitam o outro se desenvolver, mas mantendo os limites. É. Eles não estão conseguindo gerir isso. Por conta da tecnologia também que potencializa todo esse desafio, né? Eu acho que a tecnologia ela vem como um trunfo quando a gente sabe usar ela. Mas se não... Se não ela tira o foco. É, né? Mas a gente pode usar ela a nosso favor. É, né? Ela vem para facilitar muita coisa. Eu acho que é isso que a gente tem que conseguir canalizar o nosso tempo. Exato. O brasileiro fica em média seis horas. Olha que interessante. Seis horas em redes sociais. Isso é uma média do brasileiro. Só que isso é sério, né? Porque não é, eu digo, não é rede social. Ah, é o meu trabalho. Estou trabalhando? Porque muita gente trabalha com isso, né? Não. Em rede social se distraindo. Olha que legal. Tem uma... Tem uma história do Sócrates que conta que ele andava nos mercados de Atenas vendo os mercadores mostrando as coisas para vender e ele respondia não, muito obrigada. Não vou comprar nada, não. Eu só estou vendo quantas coisas existem e que eu não preciso para ser feliz. Olha, uau. Então aqui a gente tem já um padrão, né? Do que é necessário ou não. É. E aí, olha só, cai num outro provérbio. Um provérbio de um cavaleiro que está em cima de um cavalo e ele se aproxima de um outro homem que pergunta para ele para onde você vai. Para onde você vai? Não sei. Pergunta para o cavalo. Tipo... Que é o que acontece hoje, entende? Então a gente vive uma cultura que nem a gente sabe para onde a gente está indo. Exato. Qualquer caminho serve. E daí voltando para Sócrates que é uma cultura do consumo. Então nasceu uma cultura da distração e do consumo. É. E a gente... Porque se isso aqui estiver aberto agora, o Google já viu o que a gente falou e a gente já vai... E já está aparecendo um monte de coisa, né? Então o tempo inteiro a gente está conectado com aquilo que a gente gostaria e é uma enxurrada de propaganda. Nossa. Propaganda velada, inclusive, né? Porque o novo marketing é esse. Ele não é venha fazer uma aula. Não é isso, né? Não. O novo marketing é puxa, eu perdi isso. É. É o fear of missing out, né? É, mudou. Tipo, você fica louco e aí você quer ir fazer o que todo mundo está fazendo porque, imagina, eu não vou me sentir pertencente mais àquela sociedade, àquele grupo, né? Mas é tudo está relacionado a isso. Os desafios, eles estão entrelaçados, né? Com certeza, abraçadinhos, né? Essa falta de sensibilidade desses pais que tiveram a grande maioria uma educação mais rígida ou sem paciência ou, pior, sem presença. Sim, faz todo sentido. Porque quando uma criança olha e diz quer brincar comigo? A maioria das crianças vêem isso. Agora eu não posso. Depois eu vou. Estou terminando um trabalho. e a criança, ela constrói a identidade dela através do encontro com o outro. Então, que criança que a gente está dando para esse mundo? O encontro com a tela, né? E aí, o que tem nessa tela? Vai saber, né? E, nossa, nesse episódio a gente poderia ficar aqui horas conversando sobre esses assuntos porque são muitas possibilidades, né? Esse universo todo. Mas caminhando para a nossa última pergunta, então, queria saber, então, quais são os seus desejos artísticos daqui para frente? Para o mundo mesmo, né? Porque a gente cria é para o mundo, né? Sim, sim. E eu tenho certeza que você como empresária, como artista, como essa pessoa multi, também pensa dessa forma. Então, eu queria saber seus desejos para daqui em diante, assim, para os próximos anos, enfim. Eu acho que a minha tarefa maior, eu descobri isso faz uns dois anos, olhando para a minha história. é unir pessoas. Unir pessoas, sabe? Eu me sinto com essa ferramenta porque eu tenho a possibilidade de conhecer muita gente, eu penso, gente, Giovana, tem que conhecer a Maria. Vai ser tão lindo o encontro delas. Eu tento fazer o encontro acontecer. Se eu já consegui, duas pessoas se encontrando no Canadá. Nossa, que legal. Então, acho que essa é uma das ferramentas, um trabalho que eu tenho pela frente e o que me ajuda a poder criar essa integração. Projetos. Agora, recentemente, comecei um de novo para o PIC, para fazer um projeto social grande dentro da escola que eu tenho. Para que dê acesso a todos, para que todos tenham essa possibilidade de trabalhar autoestima, coragem, se desafiar através das danças acrobáticas, justamente por um grupo de pessoas bem carentes, assim, um bairro bem vulnerável aqui de Joinville. Fazer com que a gente possa usar todo aquele espaço lindo para promover mais cursos, mais capacitações, criar esse curso híbrido aí. Com certeza. Que eu acho que é um curso que eu gostaria de fazer. Eu sempre digo, o que eu gostaria de fazer? Então, vou criar. Que legal. É a tal da criatividade e inovação, não é mesmo? É. E assim, você acredita para dar certo, viu? Lógico, vai ter pedra no caminho, vai ter. Com certeza. Mas não tem quando você olha para o rio e quanto mais raso ele tem, porque você vê muita pedra, mais forte ele fica. É isso, é sobre isso. Só que delícia de conversa. Muito obrigada. Eu sou apaixonada por essa mulher, por essa artista, que reverbera muito em mim também, por ter tido a oportunidade de ser aluna. Parabéns pelo lindo trabalho. Eu amei o nosso bate-papo, espero que vocês aí também adorem essa nossa conversa e eu espero você aqui em próximas vezes na Dança Pod. Muito obrigada. Obrigada também, Gê. Obrigada. Um beijo enorme. Obrigada. Boa semeadura e boa colheita. E aí, curtiu esse episódio? Que tal então deixar o seu feedback aqui para a gente? Ele é super importante para nós e ficaremos super felizes em poder falar com você. Não esquece que você também pode deixar o seu like e ainda dá para você avaliar o nosso podcast nas plataformas Spotify, YouTube e Orel ou, claro, na sua plataforma favorita. Ah, e se você tiver alguma sugestão de temática para os nossos próximos episódios ou até mesmo de convidados, manda lá no nosso Instagram, arroba nadancapodcast. Estamos de olho em você, hein? Valeu demais e até a próxima. e até a próxima.